O Estado de São Paulo traz como manchete Bolsonaro suspende orçamento secreto após acordo entre Lira e Lula. O PT não combinou que vai apoiar a reeleição do Arthur Lira? Pois é, Bolsonaro não gostou. R$ 7,8 bilhões estão bloqueados. O Planalto alega que falta verba para outras áreas da administração. Um dia após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ter anunciado apoio à reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro mandou suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto. Dos R$ 16,5 bilhões reservados para essa finalidade em 2022, R$ 7,8 bilhões estão bloqueados pelo governo. Metade, né? Oito de R$ 16. A alegação é de que faltam recursos para outras áreas da administração federal depois dos sucessivos bloqueios que o governo precisou fazer para cumprir o teto de gastos. Então, só foi liberada a metade e o Arthur Lira fez essa festa toda e o PPL elegeu tanta gente e o PP elegeu tanta gente com um empurrão significativo, um empurrão forte do orçamento secreto. Imagina se tivesse rolado o dinheiro inteiro. E nesse gesto de Bolsonaro de bloquear o orçamento secreto, porque ficou com ciuminho da relação entre Arthur Lira e Lula, por mim, está ótimo. Tem mais é que bloquear mesmo. Porque ninguém sabe onde vai parar esse dinheiro, ninguém tem certeza de onde vai parar esse dinheiro. Então, quanto menos dinheiro na mão do Arthur Lira e dos deputados, melhor. O Lula está meio refém disso aí. Vai ter que rebolar para conseguir ter mais autonomia nesse mandato que se inicia em janeiro.